Música Eu vou encontrar a tela do meu coração Mas sempre Sem chorar e ter o meu combate Pra sempre E o meu pai tem que me lembrar E o que eu sei Felicidade e amor Então me conta Ou deixa eu te encontrar 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 Eu não conheço todas as cores Mas uma das todas que eu puder Vivemos tempos e longos A cores que só é feliz Quem sabe o que é Me conta Ou deixa eu te encontrar 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 Eu não conheço todas as cores Como você quer Eu tenho te encontrar Me conta Eu não conheço Mas eu te encontrar Eu tenho te encontrar Me conta Fico pensando em onde está você Se você estaria pensando em onde vou ficar Com o som onde estou e onde quero chegar Com o som como é que vai ser e onde vou te levar Mas se você me ver pode acionar pra mim Já pensou que vou te encontrar assim? Eu vou na boca, eu vou na peça e vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Me importa Deixa eu te encontrar 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 Deixa eu te encontrar Me importa Te encontrar Me importa